O Tagra é um caminhão de remolque E-e-e-e-G Lão Fred, tamo junto Tá aí a Chapecoinha, se vem pra cima, Felipe na grande, já era um chute GOOOOOOOL Quase dois minutos a paralisação pra bater a palca E a bola vem na área Olha o cruzamento, buscando a segunda trave Quem sobe, o toque de cabeça do Bruno Nazário Vem nela, joga na direita Vem construindo de pé em pé a Chape Felipe, forçando o passe rasante Olha como chegou bem a Chapecoense dentro da área 5, Felipe Albuquerque, pancada Espalma Kaique França Tem o buscar o Richard Mais de 40 minutos nesse primeiro tempo Vai o Felipe Albuquerque, Ítalo acompanha Felipe, volta na frente, mais uma pedalada Conseguiu o bom passe, Richard dominou Buscar essa bola e tudo mais Então, o jogo tá mais pra Chape nesse momento Vem a Chapecoense e Felipe dentro do cruzamento O primeiro ataque O desejo do Bruno Nazário Tira o Rodrigo Soares, quem briga Cristiano de cabeça Aí o Pablo E, 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 E Na área N Tirou de cabeça Esse é o Felipe Albuquerque Lançou a bola na área Olha o perigo Olha a Chapecoense chegando no ataque O time vem com perigo Curto O Taxel caiu, sentiu um problema O Felipe Albuquerque segue com ela Deu um belo passe para o Danley O cruzamento, biliado Sempre ele na bola Levantamento aberto era para o Rodrigo Quarta marcação, Pacho completa Vai ficar para o Novo Horizontino Vem, contra-ataque para o Novo Horizontino Adiantou demais O Rodrigo Botando a bola no chão, Bruno Vinícius Passe curto Vem para a dividida E faz ele ter um grande no Horizontino Bola esticada E aí O do Tuviera Do Tuviera E o chapéu bonito Do Bruno Nazário para cima do Igolete Boa jogada, sai jogando a Chape Lançamento longo do Felipe A coqueira do Richard agora aparecendo com outro Sai de soco Lá fica com o Gabriel Tonini Ele faz o domínio Contra dois Joga a bola nas pernas do adversário Mas não levou azar A bola não saiu Como ele queria Aí o Felipe O Albuquerque Manda para frente Vem o lançamento E vem o Richard Vem a Chapeco E se de frente Preferiu o toque de lado Para o Felipe Tem três jogadores na área Chegaria Só quis dizer Da cobra Por causa do gol Felipe Albuquerque Divino Bruno Nazário Bola com o Felipe Albuquerque Já já Fernanda traz a informação Vamos com o Felipe mais uma vez Luzamento por baixo Afastou o Wellington Sobrando com o Alan Costa Pressionado na marcação Não funciona A jogada do Havaí Pressão também em cima do Natal Vem de novo Alisson Sozinho ali Contra dois adversários O Alisson tenta levar para o fundo Felipe toma Mais a frente Tem para escutar Nosso microfone Ambiente O Taulo vai embora E vai embora o Alan Victor E embora Chegou o Felipe No duelo Levou a melhor Segura essa jogada Agora o Felipe Manda o passe Mais a frente Olha onde vem buscar O jogo Aí a primeira parte Passão de Felipe Marques Soltou para Malo Que bola no Malo Para Jameson E os medis Luz que espaço Rodrigo Soares Fecha a porta Toma frente E ainda sofre a volta Tá conseguindo reagir Vamos ver essa subida Já responde Com Roberto Na grande área Tentando limpar o jogo Ele e o Zé Matheus Tem recuperação No equipe da Chapeco Na direita Jogada com o Felipe Tocou e se apresentou Recebeu Boa tabela Bruno Nazário Toca no calcanhar De novo Sai do gol Tocou gostava Conseguiu ultrapassar A gente chega Tocou gostava Conseguiu ultrapassar A gente chega São de primeira Para o Ezequiel Chega O Londrina Ele faz o cruzamento Mergulha E tira o Felipe Acelera Se aproxima da área Faz o cruzamento Para a segunda Atrado Envia de cabeça Ali o Felipe Descanteio Boa Atrado aqui Curtinho Mais atrás Agora vem lançamento Para a área Liga pelo alto Abertura Na direita Agora com o Felipe Bom domínio Olhou para a área Acabou Sobe de cabeça O rebote é da Chape Ainda o Felipe Mais um cruzamento Na pressão Passou Do Kibamar Tira o zagueiro Vem volta Na za Joga no Vem com o Felipe Matheus De novo com o Insta No Melo Cabelinha boa Pela esquerda Felipe Alvoquer Fecha a porta Insiste aqui Vila Nova Gelado Outra dividida E o último toque Acabou No momento nenhum Isso até agora Conseguiu o corte Ali o Felipe Bola no chão A Chapecoense Tenta sair Essa é a primeira linha De marcação Opa Olha aí o Exílio Já se mandou pelo meio Tentativa Da Féria Nação Chegou a primeira Segunda Se der pra achar um culpado Ali hein Veloso Não Nem tentou pegar a bola Com a mão Tipo de lance individual Ele foi pra cima Aí o Maxwell fechou O espaço Recuperou Felipe Já descola o passe Mais a frente Chega no outro Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau